Olá, seja bem-vindo ao nosso App Vida News, que hoje fala de um assunto muito importante e que requer muito cuidado. Idosos que sofrem agressão. Você sabe como identificar se há maus tratos e o que fazer nessas situações? A gente te mostra. Em muitos casos, a atenção à saúde dos idosos precisa ser redobrada. Algumas vezes eles precisam de acompanhantes para ajudá-los a realizar suas atividades do dia a dia, mas sabemos que não são poucos os casos de agressões contra idosos por parte de cuidadores ou até mesmo da própria família. Por isso, nós precisamos de muita atenção. O doutor João Carlos vai nos explicar como identificar esses maus tratos e o que fazer nesses casos. Vamos ver. O ideal é que o cuidado seja feito por familiares. Os familiares se responsabilizem pela higiene pessoal do idoso, se responsabilizem pela alimentação do idoso e tudo mais pela administração de medicações. Mas caso não seja possível, o que você pode fazer é o seguinte, é ficar atento, atento aos sinais que o idoso pode apresentar. Às vezes ele fica um pouco mais agitado na presença daquele cuidador, o que pode indicar, pode indicar nas situações que esteja sofrendo maus tratos, tem que ficar mais atento também a sinais que pode apresentar. Hematomas que surjam do nada no corpo, escoriações, cortes, machucados, tudo isso pode ser sinais de que realmente o paciente esteja sofrendo algum tipo de maltrato. Nessas situações, o que se recomenda é que a família encaminhe o paciente ao médico para que ele possa avaliar. Doutor João Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso App Vida News. E antes de encerrar a edição de hoje, eu reforço as medidas de combate à Covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas, não esqueça sua máscara de proteção, limpe as mãos com álcool em gel e se precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, prefira ir sozinho, só leve acompanhante se for necessário. Amanhã eu volto com mais informações úteis para você ter uma vida saudável. Tchau, tchau!